Mas eu queria, eu só queria trazer uma pergunta do telespectador, que ele está doido para participar, é o Ricardo Silva da Bahia. Ele pergunta ao Caio, um pouco pegando como gancho o que disse o Marcos Figueiredo, será que o cidadão pode escrever realmente tudo o que pensa sobre os políticos na internet e as ofensas como ficam? E aí eu acrescentaria aí o caso desta política do Estado do Rio, que digamos foi caluniada e não conseguiu desfazer, digamos, a imagem que se colou nela durante tanto tempo. Bom, Diniz, eu acho que eu queria emendar também um pouco no que disse o senador Azeredo, que é o seguinte, eu trabalho com internet desde 1995, quer dizer, desde que nasceu a internet comercial no Brasil. E nós nunca tivemos problemas nos dois grandes portais nos quais eu trabalhei com a possibilidade de saber de onde que veio determinado crime quando você tem os e-mails ou as comunicações ou os posts que estão ligados a qualquer crime que tenha sido cometido na internet. Então, os provedores têm colaborado de forma eficientíssima, tanto com a justiça ou com a polícia via judicial, para levantar esses dados. Então, esse problema do crime não existe desde que você consiga chegar no provedor com alguma informação que permita que ele levante da onde que veio aquela pessoa ou, enfim, aquela conexão que permitiu o crime ou a contravenção ou mesmo a ter falado mal de alguém ou ter usado, ter xingado, enfim. Isso é absolutamente normal e os provedores e as empresas de telecomunicação têm sido muito solícitas a esse respeito. Agora, em relação à questão do anonimato, que é evidente, isso é uma questão constitucional, você não tem como evitar. As pessoas podem estar anônimas na internet e podem escrever o que quiserem na internet. cabem aos veículos, ao blogueiro, ao candidato com a sua página, ao candidato que está no Twitter, estar vigilante em relação a isso, colocar os filtros em relação aos palavrões, etc, etc, etc. E cabe também às pessoas que foram atingidas, tanto buscarem a reparação via judicial, isso existe e a lei está aí para isso. E o nosso Código Penal dá conta disso, e muitas pessoas têm conseguido isso, muitas vezes até no sentido de retirar da própria rede aquela informação, mas o problema é que a realidade que nós estamos vivendo é extremamente diferente da realidade do meio de comunicação tradicional, broadcasting, que é comandado e administrado por poucos. nós estamos numa rede mundial onde as pessoas, cada pessoa pode administrar o seu conteúdo. Portanto, essa é uma realidade extremamente nova, extremamente diferente. É uma realidade de multicasting, não é uma realidade de broadcasting, não é uma realidade unilateral como é, neste momento, essa televisão. Nós estamos aqui produzindo, falando, e isso está chegando lá nos telespectadores. Na internet chega e volta, chega e volta, e vai para milhares de pessoas. Mudou, isso é uma revolução, é uma mudança estrutural. Não é mais uma nova mídia. E nós ainda não temos elementos para controlar isso. Caio, pelo chat, o Marcos Vinícius de Almeida faz uma pergunta aqui para Marcos Figueiredo, que eu acho extremamente importante. Podemos pensar na internet como uma ferramenta capaz de diminuir as disparidades entre os grandes e pequenos partidos na guerra eleitoral? Sem dúvida, com certeza. Como? Os pequenos partidos, digamos assim, terão que se municiar de competência e imaginação para usar essa rede livre e praticamente gratuita. Essa é a grande questão. Aliás, como tem sido usado no resto do mundo, foi usado aqui na última eleição aqui no Rio de Janeiro, no segundo turno principalmente, o crescimento do Gabeira deve-se muito à utilização da internet, no, aspas, boca a boca eletrônico e a mobilização das pessoas. Está certo? Então, agora, de saída, eu queria continuar com a ideia que o senador estava levantando, e o próprio Caio também levantou, da impossibilidade, ou quase impossibilidade, de pegar o fraude, a fraude. Eu sugiro ao TSE que imediatamente converse com o Google de como captar na rede, que é o Google faz isso instantaneamente, assuntos que podem ser de interesse da lisura da eleição. A melhor ferramenta para acompanhar a eleição é através de um sistema tipo Google. E ele, o Google, pode servir ao TSE como uma ferramenta para coibir os abusos e as fraudes. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta para discutir os limites para a internet nas próximas eleições. Senador Eduardo Azeredo, com todas as facilidades e os recursos da internet, como evitar que, digamos, um candidato ou um partido com mais recursos, evidentemente, melhore o seu ferramental digital em detrimento de um candidato ou de um partido sem tantos recursos? Quer dizer, a disparidade vai continuar sempre, ou não? Ela vai diminuindo, né? Porque, evidentemente, nós temos no Brasil ainda 90% das pessoas têm acesso a rádio e televisão, mais de 90%. E computador é 30%, é menos de 30% ainda. Está avançando muito, rapidamente, mas é menos de 30%. E está muito concentrado nas classes média e alta. Por isso é importante esses programas de redução de impostos em computadores, o preço em si está caindo. Então existe uma inclusão digital muito importante. Agora, é evidente que uma diferença sempre vai ter. Um partido que tem mais recursos vai poder contratar marqueteiros ou entendidos em computação de melhor nível, digamos assim. Mas a diferença vai diminuindo, seguramente que vai diminuindo. É muito importante lembrar, em cima da questão que foi colocada aí de como se defender, que um projeto que foi também aprovado pelo Senado e mantido pela Câmara, uma emenda, foi do senador Mercadante e foi complementada por mim, ela diz respeito a que o candidato continua com o site até o dia da eleição. Então no seu site, o site oficial do candidato, ele vai poder rebater qualquer acusação, alguma coisa errada que certamente vai acontecer. Eu acho que a campanha vai baixar o nível, seguramente vai baixar sim, por força dessa liberdade maior que as pessoas terão. Mas, além do site, exatamente eu complementei com o blog, com o Twitter, essas coisas todas. Agora, só ainda completando um pouquinho, o Caio, eu concordo com ele, é verdade, os grandes provedores têm colaborado com a justiça sim. Agora, essa realidade é mais em São Paulo, onde existe um acordo com o Ministério Público, não é a realidade de todo o Brasil, não é a realidade de todos os provedores no país todo. Por isso é que é importante que você tenha a definição em lei. O IP é como se fosse o telefone, o número de telefone. É exatamente um caminho, é o que a gente chama na vida real de um indício. Então não é fácil também, não. Quando você está em lan house, aí não tem jeito. Quando está em rede, você chega na rede, mas não chega no computador próprio. Então são vários dificultadores. Mas, por outro lado, você abre o caminho. Então é muito importante, eu acho que a internet, ela vai entrando dia a dia. Eu não me canso de lembrar que ela é rádio, é televisão, é jornal, é correio. E ela precisa ter uma inserção maior, ou seja, aumentarmos a inclusão digital para que ela seja presente em todo o Brasil e não apenas em algumas classes.